I'm in! Eu tô dentro do barco! Ah, meu Deus do céu! Eu tô no mar do triângulo! Os nossos barcos estão indo embora! Vamos! Sair do tri... No vídeo de hoje, nós vamos enfrentar o mar do triângulo das Bermudas. Mas pra isso, a gente vai ter que construir barcos com itens aqui da mansão. É um dos vídeos mais épicos do canal, onde nós vamos ter que levar esse barco construído pra outro país e testar no triângulo das Bermudas, onde é conhecido por diversos barcos e até aeronaves simplesmente sumirem do nada! Quem será que vai conseguir fazer o melhor barco e resistir mais tempo no triângulo das Bermudas? Rafa ou Luiz? Já comenta o emoji azul se você tá torcendo pra mim agora! Se você tá torcendo por mim, comenta o emoji rosa! E que vença o melhor! Eu vou construir o melhor barco do mundo! O que é meu Deus do céu? Eu vim aqui pra essa parte porque tem muita coisa de gravação que a gente já usou e temos aqui algumas caixas de papelão. Papelão é muito bom porque é resistente, só que quando molha ele fica totalmente molenga e não presta. Mas eu tenho uma solução! Bom, a gente vai ter um tempo pra construir nossos barcos. A gente tem mais ou menos duas horas pra construir nossos barcos, porque depois a poluzão tem que despachar pra outro país. E sério, gente, eu tenho muito medo do triângulo das Bermudas. A gente já foi lá algumas vezes e lá é meio bizarro. Quando a gente tava num navio, coisas estranhíssimas aconteceram. O vídeo que a gente gravou ficou meio que travando. Também teve uma questão de uns barulhos que a gente escutou. Foi muito bizarro! E a gente vai ter que enfrentar dessa vez com os nossos próprios barcos. Tô com medo, mas espero que dê certo. E eu tô vendo que tem uma coisa aqui, ó, nessa parte de trás da mansão, que tem ali muito papelão e também tem vários desses negócios aqui espalhados. Então eu posso pegar e usar isso daqui como uma boia central. Eu acho que vai funcionar. Eu só também não posso construir um barco muito grande, porque senão vai ser difícil despachar dentro do avião. Tem uns pisos aqui, madeira. Talvez eu possa pegar essa madeira, porque madeira boia. Só que eu vou ter que serrar a madeira no meio. Então vai me dar um trabalho muito grande. Eu preciso de uma base pra sustentar o meu barco. Mas eu espero que eu consiga. Pensei em usar essas piscinas aqui, que já estão furadas. Mas tem um plástico, então eu vou envolver o meu barco com esse plástico. E assim o papelão não vai se molhar. Eu acho que vai dar certo, porque tem bastante piscina aqui. E eu vou usar o máximo que eu puder. Aqui nessa parte também tem coleta de salva-vidas. Eu só preciso achar. Como base pro meu barco, eu acho que eu achei o item perfeito. Isso daqui, ó. É um negócio de fazer cimento. E ele tá todo sujo. Mas isso daqui eu posso mudar com alguma decoração. Eu posso colocar um pano aqui em cima, grampear. Pra deixar ele bem confortável. E também ser navegável, né? Então eu acho que essa daqui vai ser minha base. E os lados embaixo dele eu tenho que reforçar muito pra conseguir resistir. Ó, a meia do lutador. Triângulo das bermudas. Bom, eu acho que esse colete aqui serve, ó. Ele cabe em mim. E pelo menos isso pra proteção eu tenho que ter, gente. Fala sério, eu não sei nadar. Comenta aí se você sabe nadar. Mas eu não sei, ainda mais no mar. Pode ser subarão, coisa assim. Eu não quero nem pensar muito nessa possibilidade. E ó, aqui também tem um remo. E esse remo aqui vai me ajudar. É, vou pegar mais algumas coisas e já vou começar a montar o meu barco. Eu já comecei a projetar aqui o meu barco. Tem que ter cuidado com alguns detalhes, ó. Vocês estão vendo aqui que eu acho que eu vou colocar esses galões aqui em volta dele. Pro meu barco flutuar muito. Só que eu tenho que ter os cuidados de tampar essas partes aqui, ó. Pra não entrar água. Porque se entrar água, ele vai afundar. Ainda mais lá, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eita! A Rafa tá com várias coisas aqui, Rafa. É, tá impressionado, né? Eu tô preparada. Você tem um remo? Pode? Não, não. Eu já peguei. E colete também, né? Você tem colete? Eu vou pegar um colete com certeza pra levar pra essa viagem. Porque não dá pra enfrentar o triângulo das bermudas sem colete, não. É, é realmente arriscado. Já estou aqui com o meu papelão. E bom, tô sentada, gente, pra ver se é o tamanho certo. E ó, é o tamanho certo. Eu posso ficar bem assim. Posso ficar até em pé se eu quiser. Mas eu não quero. Eu vou ficar assim mesmo. Essa é a minha posição. Então eu vou fazer a frente dele aqui. Já fiz até uma marcação. Eu vou fazer... Eu tava vendo na internet o seguinte. Eu procurei um molde de barco e eu tô vendo mais ou menos como que faz. Então, eu seguindo esse molde, acho que não tem como dar errado. Eu só vou tentar fazer numa escala bem maior, né? Que vai ser um barco. Pra mim, é... Eu espero que dê certo. Tem que começar porque eu tenho muito trabalho pela frente. Eu nunca fiz um barco pra enfrentar o triângulo das bermudas. Então, realmente é algo arriscado e inovador. Agora eu tô aqui no almoxarifado da mansão. Onde eu preciso de tecido azul pra cobrir aquela parte que eu falei que não é muito confortável. E também, eu vou pegar isopor. Tem umas placas bem grossas aqui de isopor. Eu vou colocar embaixo do meu barco pra ele ter mais aderência ainda com a água. Então, eu acho que vai dar bom, gente. Eu acho que vai funcionar super. Também preciso de grampeador. Grampeador, deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. E acho que cola quente talvez seja necessário também. Cola quente é importante. Já consegui cortar todo o molde do meu barco e agora eu tô prendendo tudo. Vocês podem ver aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro camadas de papelão. E eu tô prendendo aqui, ó, com isso aqui que é um material muito forte. E, ó, vou colocar por toda a minha estrutura. E depois eu vou vir dando um acabamento com cola quente. A primeira fase do meu barco tá pronta. Eu coloquei aqui um pano nele, ó, na base. Então, quando eu estiver lá, no meio do mato, eu vou ficar assim. Eu precisava, tipo, de algum meio de locomoção. Algum motor ou algum remo. A rapa pegou o remo já pra ela. Eu tinha que conseguir um remo pra mim também. Mas, eu acho que a princípio tá dando certo. E aí E aí Estava sendo muito difícil Construir um barco para enfrentar o Triângulo das Bermudas. Mas a gente não ia desistir. Tomara que o nosso barco resista a um lugar tão misterioso como esse. A estrutura do meu barco, ela já tá pronta, ó. Consegui aqui fazer. E eu vou passar uma fita em volta pra reforçar. E como eu já falei pra vocês, eu vou colocar um plástico, plástico daquela piscina em volta. E uma coisa que a gente sempre pesquisa sobre o Triângulo das Bermudas são os acontecimentos, né? Dos barcos que somem, dos aviões. Isso me dá muito medo. Porque imagina você estar num lugar e, tipo, praticamente ser abduzido. E as pessoas não têm notícias do que aconteceu depois desses desaparecimentos. Então, assim, eu espero que fique tudo bem com a gente. Se esse vídeo tá sendo postado, é porque deu tudo certo. É, a gente pesquisou bastante. É isso. A primeira parte do meu barco tá pronta, ó. Eu já coloquei o isopor lá embaixo. Vocês estão vendo que ele tá mais alto. E também já cobri com esse pano que vocês já tinham visto. Agora, pra ele boiar mais ainda, eu vou acrescentar esses galões de água. Só que eu tenho que tampar esse buraco, como eu já falei. Pra isso, eu vou usar essa fita aqui, ó. Ela é super resistente. E dizem também que ela segura a água quando tá com vazamento, sabe? Você pode usar que ela segura tudo. Então, é só fazer assim todos os galões que eu tenho. Que são seis no total. Eles vão estar próprios pra entrar na água. Eu tenho que arrumar também um jeito de prender esses galões no meu barco. Eu ainda não pensei nisso. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou ter que dar um jeito, né, galera? Eu acho que vai ficar bom. Eu acho que vai funcionar. E eu vou ganhar esse desafio. E bom, gente. Tô tendo que destruir aqui essa piscina. Ela já não tava muito boa. Porque eu preciso de plástico. Plástico para o meu barco. Então, eu vou pegar esse daqui. Gente, a minha fita acabou. Olha isso aqui. E eu preciso prender todos os galões. Eu tentei prender com essa outra fita que eu tinha aqui, inclusive, que é azul. Só que ela é de um material diferente. Então, quando ela entra em contato com esse material, essa poeira aqui, desse negócio de cimento, simplesmente descola. Não adianta. Então, não dá pra usar. Eu preciso de mais fitas de boas. Eu quase destruí no meu barco. Então, eu vou comprar fitas boas pra conseguir prender e finalizar a base do meu barco. Depois de muito tempo e muito esforço, eu consegui revestir todo o meu barco com plástico. Gente, ó. Coloquei na parte de baixo. Por dentro também. Porque isso vai garantir que a água não entre em contato com o papelão. Olha. Eu ainda caibo perfeitamente aqui. E acho que vai ser, assim, muito seguro esse barco pra mim. Só que eu não tô gostando da aparência dele. Então, agora, eu vou caprichar nos detalhes. Eu quero deixar o meu barco realmente bonito. Olha a quantidade de fita que tem aqui na loja. Vou pegar muitas, praticamente todas, pra conseguir prender aquilo lá no meu barco. Vou pegar algumas azuis também pra dar o acabamento. Eita. Vou pegar e vambora. Gente, tô fazendo essa decoração, né, com macarrão. Só que esse lado que vocês viram aí tá bem bonito. Agora, esse outro. Olha só. Já tem uns que são mais velhinhos, que eu achei aqui pela casa. E eu tô tendo até que remendar alguns, ó. Porque não tinha tamanho. Eu achei só alguns remendos. Então, eu tô tendo que colar com cola quente. Mas eu acho que tá dando um visual, pelo menos, legal. Eu tô um pouco preocupada dele não flutuar. Então, eu tô pensando em botar alguma estrutura aqui embaixo. Se vocês verem dicas, comentem aí embaixo. Vocês viram que eu comprei na loja várias fitas. Só que eu não mostrei uma coisa que eu achei quando eu tava saindo de lá. Olha o tamanho dessa braçadeira. Daqui a uma braçadeira, você consegue prender muito forte. E eu comecei a fazer um teste. Eu não sabia se ia dar certo. Mas eu prendi esse galão aqui com essa braçadeira. E ele ficou perfeito. Eu acho que nem naquele oceano, no Triângulo das Bermudas, esse barco vai ser capaz de afundar. Quer dizer... Pode ser que tenha um roda moinho do nada e o barco afunde, mas aí... Deu ruim. Espero que resista, espero que resista. Eu vou colocar todos e vou mostrar pra vocês como vai ficar. É, gente, tô bem cansado, mas finalmente o meu barco tá quase pronto. Olha isso. Eu consegui prender todos os galões em volta dele, né? Como eu falei pra vocês. Também tem embaixo, já tem aquela parte de isopor. E eu coloquei uma bandeira aqui, ó. De tubarões pros tubarões, né? Que são todos vocês aí que gostam e curtem o nosso time enfrentarem. O Triângulo das Bermudas. Soltou um pouco triste que daqui a pouco eu vou ter que despachar o nosso barco. Ele vai embora, a produção vai levar ele pro aeroporto. Ele vai chegar antes da gente lá no Triângulo das Bermudas. Espero que ele sobreviva a toda essa viagem, porque eu quero ganhar esse desafio. Mas eu não finalizei, então volto com o resultado no nosso barco todo pronto. Finalmente o meu barco está pronto. Olha só. Consegui colocar a piscina. Então ela tem aqui uma boia de sustentação. Na verdade, duas. É, o fundo ficou mais reforçado. E aqui eu botei detalhes pra ficar bem bonito. Dois olhinhos, tá vendo? Um sorrisinho. Tem dos dois lados. Eu achei que ficou super bonito, super charmoso. E a produção vai levar pra poder despachar esse barco lá pro Triângulo das Bermudas. Vocês puderam ver que até anoiteceu, porque a gente demorou bastante pra fazer o barco. Caprichamos mesmo. E eu tô com muita esperança que o meu barco não vai afundar. Eu trouxe o meu barco aqui pra dentro pra vocês conseguirem ver como ele ficou. Finalmente ele tá pronto, ó. A bandeirinha tá aqui funcionando perfeitamente. Essa base aqui desse garrafão de água gigante, que eu acho que vai dar muita estabilidade pra ele. E eu coloquei uma frente pra ele enfrentar as ondas, né. Uma proa que eu acho que vai conseguir enfrentar todas as ondas do Triângulo das Bermudas. Então o meu barco tá pronto. Eu te vejo em breve. Finalmente os nossos barcos estavam prontos. E a nossa produção imediatamente levou eles para o aeroporto. Onde eles iriam direto pra Bermudas. Nós também tivemos que pegar um voo para chegar até o local do desafio. E depois de algumas horas, chegou o grande momento. E aí, vamos lá para o Bermudas Triângulo. Meu nome é Mathew. Eu vou ser o seu capitão hoje. Esse é um lugar muito famoso e muito perigoso, então vamos todos se cuidar e guardar. Vamos lá para o Bermudas Triângulo, normalmente eu não faço isso, mas vocês têm me pagado muito, e nós estamos aqui. Então, esse é um lugar famoso em 1919. Há seis avanços que desapareceram do militares. Então muitos avanços foram mortos aqui. É louco, eu não posso acreditar que nós estamos aqui, mas vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Temos um cuidado e nós vamos continuar nossa jornada juntos. Então, vocês veem que a chuva está aumentando, as vozes estão ficando mais fortes. Agora, agora é um céu claro, mas em qualquer segundo, pode haver uma chuva. Então, vamos lá e pegar os voos na água e testar, ok? Uh, vá lá, Luiz. É, galera, depois de oito horas de voo, estamos aqui. E, bom, o Matthew é o nosso capitão. Ele topou fazer isso, ele não entende muito bem o que a gente está falando, mas estamos aqui, deu certo. E, Rafa, eu já estou ficando um pouco enjoado, meu estômago está aqui, já está batendo aqui, eu acho melhor. A gente jogar os nossos barcos logo nesse triângulo das Bermudas, porque eu já quero voltar aqui, eu estou com medo também. Eu também estou com muito medo. E, Matthew, é normal que as vozes estão assim? Eu não entendi nada, mas vamos pegar os nossos barcos, já que a gente está assistindo. Não é perigoso. Não, é perigoso, mas vamos lá. Oh, ok. E os carros, é possível ter os carros na água? Isso é trópico, então, sim, você pode ver alguns, mas se você não vai entrar fisicamente, você vai ficar bem. Vamos começar logo o teste, já que o capitão falou que vai ter uma tempestade mais tarde. Eu já coloquei aqui o meu barco no mar, ele parece que está resistindo depois de toda essa viagem até aqui. Ele não sofreu muitas alterações e agora eu tenho que subir nele e ver se eu consigo resistir ao triângulo das Bermudas. Boa, boa, isso vai. Estou com muito medo de afundar. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos, Luiz. Estou nele. Não afundei. Solta, solta o nosso barco. Eu não afundei até agora. Meu Deus, o meu barco está resistindo. Eu, meu. No triângulo das Bermudas. É a minha bandeira dos tubaros. Capitão, você está tentando no água. Você está tentando no água, não. 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 Sim, sim, sim. Obrigado. Isso é bruxo. Eu estou tentando. Ok, ok. Você está tentando no água no meu barco. Luiz, me ajuda. Vai, Rafa, você tem que entrar. Você tem que entrar. Oh, Jesus Christ. Eu estou dentro do barco. Meu Deus do céu. Eu preciso do meu remo, Capitão. Meu remo está... Como é que fala remo? Is this? Yes. Oh, thank you very much. Thank you, thank you. Rafa, estamos dentro do barco. É, mas eu estou... Nossa, o mar aqui puxa muito, gente. Meu Deus, gente, nem acredito que nós estamos no triângulo das Bermudas. Ok. Eu vou bater no barco. Luiz. Rafa, vem para perto de mim. Luiz, eu não queria dizer que a gente está fazendo isso. Eu não quero dizer que a gente está fazendo isso. Eu não quero dizer que a gente está fazendo isso. Guys, try to stay together. Try to stay together. Ok. I'm trying. I'm trying. Vem, Rafa, você afasta do barco. Eu estou com um pouco de medo. Eu não estou conseguindo, Luiz. Rafa, meu barco está entrando muita água. O meu não está. O meu não está entrando. Ah, quase virei. Eu quase virei. Não vira. Ai, minha calma. Gente, estou aqui dentro do barco. Está bem assustador. Porque tem muita onda. Balança muito. Balança demais. É muito agitado. E eu já quero terminar esse teste. Porque assim, o meu barco literalmente resistiu. Ele resistiu. O meu barco também resistiu, Rafa. Nós estamos no triângulo das bermudas. Meu Deus, Rafa. O quê? Tem umas ondas. Meu Deus, está entrando muita água. Rafa, vem para cá me ajudar. Eu vou te ajudar. Você está muito longe de mim. Eu vou te ajudar. Eu vou terrenar. Como é que eu posso para chegar para frente? Eu só estou a girar algo. Eu estou aqui na sombra do outro barco. E está entrando muita água. Eu estou quase virando. Eu estou com muito medo. Porque a água daqui é muito gelada. Mas a gente está enfrentando. E já está aqui há uns 5 minutos no nosso barco. Eu achei que ele nem conseguia boiar. Mas ele está resistindo. Eu estou muito feliz com isso. Só que eu acho que está entrando água embaixo do meu tecido. Olha aqui. Olha aqui. Olha quanta água tem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir voltar para o barco. Você precisa me ajudar, Phil. Consegui me aproximar aqui do Luiz. E eu peguei o barco dele. Estou segurando aqui no barco dele agora. Agora a gente está junto. Meu Deus, Rafa. O que houve, Phil? O barco está dando ruim. Seu barco está afundando. O barco do Luiz literalmente está afundando. Meu Deus, o seu barco está afundando. Vem para o meu. O mar daqui é muito gelado. Muito gelado. E assim, o meu barco não está entrando água. Estou gostando muito dele por conta disso. Está passando mal, Rafa. Está passando mal? Como assim, Phil? Você está sentindo o quê? Eu estou enjoado. Você está enjoado? O barco está cheio d'água, Rafa. Meu Deus, Phil. Phil, Phil. Meu barco quer virar. Phil, por favor, me ajuda. Me ajuda, Phil. Olha o meu barco. Meu barco está virando água. Vem para o meu barco. Rafa. Não, não, não. Phil, Phil, Phil. Phil, 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 cuidado. Rafa, eu estou no mar do triângulo. Você está bem no mar do triângulo. Eu estou no mar do triângulo. Phil, 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 Phil. Não, não, não. Luiz, nós temos que ir, nós temos que ir, olha esses caminhos, mano, olha esses caminhos, eles ficam grandes, a chuva está provavelmente vindo, nós temos que ir, nós não podemos ficar aqui. Capitão, por favor, nós precisamos de ajuda, por favor, nós precisamos de ajuda, eu não consigo subir mais, eu estou muito frio, Capitão, por favor, a onda está subindo muito, que tipo de bicho tem aqui, meu Deus, tem tudo aqui, Capitão, por favor, eu preciso, eu preciso, eu peguei, Rafa, você vai voltar, eu preciso voltar, como é que eu vou subir, como é que eu vou subir, o que, eu não consigo subir, eu não consigo, aqui, calma aí, a gente vai falar para você ir para trás, Rafa, é para ir para trás do barco, eu acho, não sei, é para ir para trás, é para ir para trás, ah, tá, eu vou, viu, você precisa ir, viu, o que está acontecendo, meu barco está estourando, ele está estourando todo, a gente tem que voltar, a gente precisa conseguir entrar no barco, rápido, Rafa, como que a gente vai voltar com o nosso barco para o Brasil, a gente vai ter que deixar ele aqui nas bermudas, meu Deus, não, não, não mais não, não mais não, eu vou levar, só que a gente não conseguiu colocar ele no avião de novo, não, a gente vai ter que jogar ele fora, ele destruiu, o triângulo das bermudas destruiu o nosso barco, olha aqui gente, soltou essa parte, Rafa, 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 está batendo, a gente precisa de ajuda, get down, get down, get down, you need, you need to jump in the water, to save us, you need to jump in the water, Revolte! Como é que é boia? Nós precisamos de ajuda! Você precisa de pôr no ar, por favor! Eu não tenho meu jumpsuit, eu não posso! Por favor, pôr no ar e nos ajuda! NECAPITÃO! 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 Phil! Phil! Vamos, segura no meu pé! No seu pé? Segura no meu pé! Phil! Segura! Phil, não consigo rodar, a corrente está muito forte! Vai Phil, leva pra mim! O barco, ajuda! Vem! Vem, tá batendo muito! Meu Deus! Captain! Ok, demora, o motor está off! Cheguei! Vamos! Phil! Phil, eu tô com muito medo! Vai rápido, sério! Tô com muito medo, gente! Eu não sabia que seria tão difícil! Vai! Claro que você sabia! Voltei! Voltei! Eu vou te ajudar! Mas a gente tem que pegar os barcos antes! Me dá o barco! Me dá o barco! Me dá o tubarão! Ok! Tá aqui! Ele vai ajudar! Ele vai ajudar! Meu Deus, o barco se desfez todinho! Oh, meu Deus! 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 Vem, Rafa, vem! Captain! Pega! Vem! Me dá! Me dá! Peguei o barco da Rafa! Meu Deus! Ele também se desfez! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Pega aqui essa parte! Mas me puxa junto! Vai! Isso! 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 Vai! Me ajuda a subir! Me ajuda a subir! Por favor! Por favor, Phil! Phil, me dá a mão! Phil! Phil! Phil, me dá a mão! Vem! Foi muito difícil! Phil! A gente precisa voltar! A gente precisa voltar pro porto! A gente precisa voltar pro porto! Uhum! Vamos! Galera! Deu tudo certo! A gente tá voltando! A gente tá voltando pro porto agora! Eu não imaginei que seria tão difícil! Mas o Capitão tá levando a gente em segurança! Pelo menos eu espero! Espero que o nosso barco não suma! Mas os nossos barquinhos já existiram! É! Deu certo! Eu ainda tô passando meio mal rápido! Eu também tô meio enjoada! Mas... Vamos voltar! Ai! A onda tá muito alta! Vamos voltar! Se vocês gostaram desse teste... Deixa muito like! Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo! Demais, gente! Foi muito! Se inscreve no canal! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!